Músicos que fazem do estilo, como Yuri da Cunha, Matias Damásio, entre outros, Pedro Lari, etc. Músicos do creme. Músicos do creme. Por exemplo, eu já cheguei a chamar a atenção o Príncipe Ouro Negro, que está sendo muito explorado. Não. Ele não está muito explorado. Ele é pago, pois não? Não, 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 não. Os músicos do creme lhe obrigam a fazer vídeos, lhe obrigam a fazer vídeos e não dão nada para o miúdo. Aquilo é o momento. Então, quando tu estás no teu momento, tens que saber controlar o teu momento. Ou é hoje, ou é nunca, ou serás explorado. Senão é que vamos perguntar onde é que anda o Game 1ala. Game 1ala. Não sei onde é que ele para. E depois tem também um segredo no Cuduro. Eu, por exemplo, o Pai Profeta, eu não acostumei o povo a consumir as minhas músicas. Eu acostumei o povo a me consumir, eu. Eu chego, eu sou o Pai Profeta. Vai ter eu quatro, cinco músicos. Com músicas, eu sei músicas. Eu sou eu, eu sou o instrumentário do Pai Profeta. E tens músicas de sucesso, Pai Profeta? Eu tenho várias músicas de sucesso. Eu tenho a que tocou com o Falcílio Pega Lev e Mano Amador, que ia aparecer. Tenho o Pisa Barata. Tenho o Kadakai de Mille. E eu tenho uma coisa. Eu faço um... Mas conhecida assim... Pai Profeta, eu queria ainda também entender no Luís Cano. Seu sucesso é o quê? Como vocês perguntam, música de sucesso. Não, porque isso também anda me fazer confusão. Quais são os sucessos do K2? Eu sou eu. Eu sou sucesso. Você vai falar musicalmente. Eu sou sucesso. Atualmente. Coisa de dois a três anos. Um sucesso do K2. Como é que o Luís Cano conhece que eu sou o K2? As redes sociais. Então. O movimento. O próprio movimento Kuduro. Eu descobriria. O próprio movimento Kuduro. A partir dos projetos. Agora, de música. Esquece isso de falar de música. Hoje, se nós estamos convidados para vir aqui. E nós conseguimos parar uma hora, duas horas. Alguém para nos ver na tela. É porque nós somos alguém dentro dessa sociedade. Esses supostos empresários que vêm. Que é para ajudar o Kuduro. Eu dou conta que depois não acabam de ajudar o Kuduro. Acabam de destruir o Kuduro. E hoje em dia, as meninas. Que estão a entrar no Kuduro. Elas não estão a entrar com livre vontade de cantar Kuduro. Estão a entrar já com objetivo. É alguém que na rua, desculpa pela expressão. Já fazia a vida. Então ela está a ver. Não. Aqui. Vou pegar mais. Entra no Kuduro. Ganhar nome. Começa a fazer o game dela. Estás a ver? Eu conheço. A maioria das moças que fazem Kuduro. O objetivo não é levar o Kuduro a peito. 100% mesmo de não. Eu sou Kudurista. Porque você pergunta assim. Agora, quem é o pai para fazer Kudurista? Quem é o pai para fazer Kudurista? A maioria das mulheres. Que acha que todas as meninas fazem Kuduro? A maioria fazem vida. Não é só... Fazem vida. Não é só a menina do Kuduro. Desculpa, quem faz vida é Deus. Fazem prostituição no Kuduro, essas moças. E um gajo... Tem provas disso? Eu faço um problema. Eu sou você. Tem para mostrar se... Me provida. Me provida. Me provida. Me provida. Me provida. Me vai me dar o mal em quem? Kpadorz, toque de dar conselho. Que há coisas que... Não, eu não estou te aconselho. Eu sou uma amatul. Eu gosto de te aconselho. Tá bom. Eu posso te provar. Esse programa está... Todo mundo vai ver. Está no mal. Tem sua vez. Isso. Foi que o Mateu pega ele. Família do Kpadorz... Do... 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 O Kpadorz é quem está a falar. Eu sou de Deus. Eu nunca fiz mal a ninguém. E o nome é você. E o braço do Litilson. Que ele também pôs aqui. Não entendo se eu tenho os seus problemas, mano. Não, eu não entendo. O Kpadorz não está a me dedicar. Não, 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 não. O Kpadorz não está a me dedicar. O Kpadorz se contradiz. Você também acha que desde o princípio até neste momento, tudo que o Kpadorz está afrontando, não está a perceber, não é? Eu sei que você não está a perceber. Mas quem está em casa está a perceber. E foi por exemplo, eu não estou a conseguir para perceber. É, mas eu sou um louco. Não entendo, mas você acalma. Não, mas você não pode saber nada. Não, mas somos irmãos. Ah, então há brincadeiras que não pode, mano. O Kpadorz é o Kpadorz. A bola já no cimento, mas... Sim. Eu estou no Kpadorz desde 99. E gosta de legenda. É, aí. Ganhei você. Como amigo da bola. Não, não é como amigo. O Pitangola precisa de palhaço. É o Kpadorz. Eu não vou te falar. Eu já queria ir para o Kpadorz. Ajuda no centro. Sim. Você quer que eu fale que você é que mataste o teu amigo para ter sucesso? É? Eu não vou te assumir. Quer que eu descubro o problema é? Onde é que você foste meter o homem que te puxou? Quer que eu trago isso à tona? Quer que eu descubro que você matou na primeira manhã? Não. Eu não preciso falar. Vamos falar isso. Vamos comparar o outro programa. Quer que eu fale que um pouco... Não, você veste na rádio como escaneia. Nós estamos a falar. Muito para a rede social. O tempo que eu te conheci, o tempo que eu te conheci, não existia as redes sociais. E pai, profe, não brinca com alguém que já está no chão que você não vai conseguir lhe deixar cair. Porque o louco faz um brinco que é esse, cara. Deixa cair, vai ficar lá. Você é bom puto, tá? Não sei o que é. Puto? Sim. Eu estou mais velho. Esse é o mamãe velho de idade. O mamãe velho de idade. O sol está o mais velho. O sol está o mais velho, cara. O sol está o mais velho, cara. Antes de você me convidar, chamam suas idônias que metem comigo. Não chamam palhaço. Palhaço nem psicopata. Não sabe disso. Porque o mais psicopata é angola. Eu, capa dois. Quem? Mês do mês! Você quer me deixar cair alguém que você se esquina nele. Capa dois e vai para o frente. Não, dava a gosto a fofoca do Kuduro. O Kuduro. Porque não quer falar bem meu nome. Porque tu também és promovido para comigo. No tempo pela fofoca do Kuduro. E Luís Caneia, eu não estou a falar por emoção. Eu não vejo o Câmara que eu quero se emocionar. A fofoca do Kuduro nunca me promoveu? Não. Luís Caneia, você era artista. Você veste do Kuduro. Você cantava com o Paixão do Açúcar. Tá entendendo? Eu, quando conheci o Pai Profeita, era no tempo do Câmara Social. Luís Caneia, essas informações... Já não brinca com coisas sérias. Também tem com o assunto. Irmão. E aí, então? Quem já é o fim de semana, Cris? Capa dois. Capa dois. Capa dois. E assim? Há coisas na brincadeira depois de toda essa série. Esse programa, todo mundo está vendo. É o Pico Fegané, filhos. É o Pico Fegané, filhos. Deixou. A família. Eu não sou palhado. Presta atenção. Eu sou sério. Presta atenção. Traz esse assunto à tona. Não queremos estar... Capa dois. Não sou... Não sou palhado. Há muitos anos. Eu sou sério. E eu tenho como provar isso. Que última tem? Não brinca pra nós. É sério. Brinca é na cara e brinca. É o Pico Fegané. Vocês são provaram a sério. Cuidado. Luiz, já me deixou. Vamos com a legenda. Vamos com esse assunto sério. Vamos com a legenda. Para você fazer o que fizeram as coisas. Não tem mais... Não é da linha. Brinca. Não vai brincar. Disse que eu também comi o braço do gás. Ai, meu Deus. Esse mês é bom. Eles vão considerar... Mas vão considerar como se eu sou sério. Eu bebo no fumo no cidão. Como que eu falo, eu tenho como provar. Deixei a parte. Eu estou admitindo desculpas. Através do psicopata capa dois. Psicopata capa dois. É um assunto muito sério. Sei o como se eu sou sério. Vamos lá, o piorão. Então, ninguém me ajuda. Eu, capa dois, estou aqui a falar. O conhecimento de causa. Eu não estou a falar para recordar o tempo para ver nos devortar. Vai entender. Entendeste bem. Entendi. Vai entender bem. Entendi. Eu preciso te repetir mais. Então, eu vou sair da minha casa. Para uma cadeia de televisão. Para falar para o mundo inteiro. A discutir de casa. A discutir disso. Olha, pai profeta. Veja, eu estou a perguntar só uma coisa. Eu estou a falar que você não está conseguindo, não vai aproveitar e me restaurar. Porque no futuro também tem níveis. Esquece de níveis. Sim, sim. E eu vou aqui a tentar comparar os níveis. Deixe-me falar. Deixe-me falar. Deixe-me falar sobre todos os níveis mais altos em relação capa dois. Aceito isso. Aceito. Posso justificar. Justifico. Posso lhe fazer o seu salário. Posso lhe dar a chavada devagar. Posso lhe prender o tiro. Posso lhe comprar um carrito. Posso lhe meter numa das minhas casas. Nesse momento, estou mais alto em relação ao capa dois. Posso o capa dois não invejado? O capa dois não causou só daqui de Luanda para mim, minha irmã. Posso justificar.